Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá boa, tá bom. Se não tá, fica logo. Vem comigo assistir a resenha desse produto maravilhoso, que é um perfume essencial estilo da Natura, que foi lançado em 2015. Sim, 2015 já faz um tempinho. E eu só comecei a usá-lo há mais ou menos um mês, que eu ganhei de presente. E, gente, estou surpresa, me surpreendi muito com esse produto. Porque ao longo dos dias que eu fui usando, eu fui percebendo que era um perfume floral, cítrico, doce. E, normalmente, esses perfumes, eles não me atraem muito. E esse, a combinação simples, mas com muita sofisticação, me fizeram que eu ficasse apaixonada. Quando eu ando na escola, todo mundo fala assim, nossa, que cheiro de rica! Que cheiro de rica! Então, realmente, é um produto que deixa um rastro, né? Deixa um cheiro gostoso por onde você passa e deixa um cheiro bom, né? Porque, normalmente, as pessoas dizem que os ricos usam perfumes muito cheirosos, muito bons, né? Então, a Natura tem aí para nos oferecer um produto, que é o Essencial Estilo da Natura, que é um perfume floral feminino, que vai dizer aí, as pessoas vão falar que nós estamos com cheiro de rica! Isso é maravilhoso, né? O cítrico dela, deixa eu borrifar aqui, para eu contar para vocês. Faz dias que eu não uso? Vamos lá! O cítrico dela é toranja, limão e laranja. Depois, ela tem notas de rosa. Gente, rosa tem muitas espécies, né? Só que, assim, ter o nariz treinado para dizer qual é a espécie da rosa, aí já fica mais difícil, mas tem rosa, muita rosa, mistura de vários tipos de rosa. É um perfume indicado para usar tanto dia quanto noite. O doce dele não fica claro aqui para a gente, se o doce dele é um doce só extraído das plantas, né? Das rosas, ou se o doce dele vem de caramelo, vem de baunilha, não fica claro. A Verônica Cato, dessa vez, ela fez uma mistura... Ai, que gente, que cheiro maravilhoso! Ela fez uma mistura que eu não consigo... Decifrar para vocês, mas... Eu sei que tem rosa, 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 rosa... Tem vários tipos de rosa, vários tipos de flores. E é, assim, um perfume fresco, sabe? Não é um perfume... Ela vai enchendo minha boca de água porque eu vou sentindo o cheiro, aí eu sinto o cheiro dos cítricos. Sabe aquelas balinhas de goma que tem gostinho cítrico? O doce eu sinto daquelas balinhas de goma, sabe? Ai, gente, aquelas balinhas... Todo mundo sabe, aquelas balinhas de goma, as coloridinhas... Ai, eu consigo identificar aí... É isso! Que é um perfume sofisticado, que tem cheiro de rica... Que tem balinha de goma... Na verdade, não é que tem a balinha de goma... É que o doce traz para o cheirinho da balinha de goma... Mas junto com as flores... Deixa aí esse cheiro de rica, maravilhosa... Em quem a usa, né? Essa é uma versão feminina... Não é uma versão masculina... E espero que vocês tenham gostado! Por hoje é só! Grande beijo! Tchau! Tchau!